Olá, meus amores! E aí, como que vocês estão? Esse intervalozinho deu tempo de vocês sentirem saudades de Pró-Maria? Pois é, Pró-Maria me arrumando aqui pra vocês. Os meus cachinhos hoje meio que sumiram, o cabelo tá até mais volumoso, tá? Mas tá aqui, ó, gente, tão lindinhos. Como que vocês estão? A água tá aí, beberam água, fizeram aquele alongamento massa e maravilhoso, né? Levantaram um pouquinho, deram aquela descansada porque estamos em mais uma aula, mais um momento de conhecimento, mais uma hora pra gente aprender ainda mais Pró-Maria, e aprender com vocês, vocês aprenderem aqui com Pró-Maria. E, né, não vamos esquecer de passar aonde? Lá no YouTube. Curte, comenta, compartilha. Vou até fazer um... Curte, comenta, compartilha. Sou péssima nisso. Melhor não, né? É melhor continuar ensinando, né? Como cantora, nem pensar. Jesus, nada. Vamos lá. A Pró vai abrir a nossa aula de número 74. Quem tá aí na TV chama todo mundo pra assistir essa aula da Pró-Maria. E o nosso tema da aula de hoje é brincar de medir o tempo. Nossa aula de número 74, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria, mais uma vez, junta com esse tema, juntinho, né? Desse terceiro ano maravilhoso. Já estamos aí pra quase, né? Na metade do nosso ano letivo. Que bacana, né? O tempo tá passando bem rápido e que chegue aí a nossa normalidade em breve. Olha o que a Pró falou. O tempo está passando rápido. Como é que a gente vai medir o tempo, né, gente? Bom, eu posso pôr o tempo em uma balança? Posso pegar uma fita métrica e medir o tempo? Uma régua? Um litro? Como será que eu posso medir o tempo? E aí vocês conseguem imaginar uma maneira aí de se medir o tempo? Tem um spoiler aí nessa imagem, não tem não? Olha só o que essa criança aí, né, está utilizando. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Alguém sabe o que é isso aí? Alguém tem algo parecido com isso aí em casa? Pois é, o nome disso é o quê? Relógio, gente. E o relógio é utilizado para o quê? Para medir o tempo. Teve uma outra coisa aqui que a gente aprendeu aqui dia desses e que também é utilizado aí para medir o tempo. E o que é isso? O calendário. Pois é, com o calendário que a gente também aprende é o quê? A medir o tempo. Mas hoje vamos utilizar aí o relógio. E diante, irmão, a prova daquele... Aquele adiantamento, aquele spoiler que vocês gostam. Temos aula prática hoje, mão na massa. Todo mundo aí animado? Vamos começar mais uma aula. Bom, existem várias unidades de medidas de tempo. A gente já aprendeu várias delas aqui. Como os dias, os anos e os meses. Semanas, horas e outras coisas também. Bom, mas o que a gente utiliza aí no nosso dia a dia de forma recorrente? Ou seja, de forma bem comum. Várias vezes a gente utiliza o quê? As horas, gente. Exatamente. As horas. E com base nas horas, temos os seus submúltiplos, que são os minutos e os segundos. Mas isso não é novidade para esse terceiro ano. Afinal de contas, o que foi que a gente teve aqui em uma aula? A própria trouxe aí quando ela falou de calendário, né? Que o mês poderia ter 30, 31 dias, né? Serto, fevereiro. Daqui a pouco, inclusive, contou a historinha da semana que tinham sete dias. Do dia que tinha 24 horas. E a Pró falou que uma hora ela tinha 60 minutos. E que cada minuto tinha o quê? 60 segundos. Não foi isso? Bacana. E a Pró está fazendo, na verdade, aqui uma revisão. Porque eu sei que vocês amaram esse conteúdo e está todo mundo aí, ó, expert, excelente no assunto, né? Vamos lá? Meu inglês maravilhoso para vocês. Aí o prefeito vai dizer, nossa, a professora está falando inglês desse jeito. Vamos botar ela lá no curso do quinto ano de inglês, porque ela está precisando. Mas eu falo espanhol, vocês sabiam disso? Pois é. Bem melhor do que o meu inglês. Mas vamos lá. Nem sempre tivemos o relógio. Pois é. Obviamente que nem sempre a gente tinha um calendário, né? O calendário foi uma invenção. Foi construído aí pelo homem. O relógio também. Nem sempre tivemos o relógio. Antigamente, as formas aí de medir o tempo eram outras. E com o passar do tempo, elas foram o quê? Evoluindo, né? Até chegar, né? Inclusive, ao que a gente conhece hoje como relógio. E que o relógio mudou muito. E hoje a gente pega aqui, ó, o celular. E olha, a gente bate aqui onde tem já as horas, ó. E aí a gente já tem as horas aqui na tela do celular. Imagine só, né? E aí a gente tem o relógio de pulso. E tem outros tipos de relógio. Mas será que isso que está aí na imagem? É aqui. É exatamente isso aí. Será que é um relógio? Você acha que sim? Pois é, é um relógio. Um relógio de sol. Já ouviram falar? Está na hora de começar a pesquisar sobre esse tipo de relógio, tá? Bom, medir o tempo é algo tão comum em nosso dia a dia que já se tornou um hábito, né? A gente fica olhando com frequência a hora. Seja um relógio pelo celular, computador, qualquer outro meio que nos mostre o tempo com exatidão. Então, o que é que acontece, né? A gente... Ai, o início da aula. Que horas que começa a aula? Ai, que horas que a Pró Maria vai entrar aqui na TV? Ai, quanto tempo tem essa aula? Então, o tempo está presente no nosso dia a dia, né? E essa medida de tempo através das horas, dos dias, ela é o quê? Extremamente importante. Então, a gente sabe o horário que começa a nossa aula. A gente sabe o horário que termina. Justamente por quê? Porque existe essa forma unificada. Todo mundo usa exatamente o quê? As horas aí, como o quê? Como medida de tempo. Então, olha a Pró Maria, entra no canal 10.2. Que horas? A gente vai olhar, olha ali no celular. Que horas? Vocês sabem? Hum, que tal escrever aqui o horário direitinho? Bom, que horas que começa a minha aula na semana que eu estou sim na escola? Que horas que começa a minha aula? Qual é o horário do intervalo? Que horas é que acaba o intervalo? Quanto tempo que dura o meu intervalo? 20 minutos? 30 minutos? Quanto tempo de intervalo eu tenho? Então, tudo isso aí é o quê? A utilização dessa medida do tempo. Que são o quê? As horas. E a gente, para fazer isso, a gente utiliza o quê? O relógio. Bom, você já parou para imaginar, né? Se não existissem os dias, os meses, as horas e os anos, você acha que seria complicado? Imagine isso. Eu não saberia, por exemplo, a minha idade. Eu não saberia quanto tempo durariam as coisas. Eu não saberia nem quando determinada coisa deveria ser plantada. Eu não saberia quantas horas de trabalho, por exemplo. Eu não saberia nem o tempo de duração dessa gravação. Ficaria tudo o quê? Aleatório. Será que teríamos uma vida tão organizada como a que temos? Será que a sociedade teria se desenvolvido, né? Da mesma maneira? Então, o tempo aí é responsável por muita coisa, né? O tempo move montanhas. Não, a fé move montanhas. O tempo vale o quê? Dinheiro. O tempo é dinheiro. Então, vamos lá. O que é o tempo? Afinal de contas, esse aí que vale dinheiro, né? Ah, o tempo cura tudo. Era isso que eu queria dizer. Não tinha nada a ver com montanha. O tempo cura tudo. Podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos. E também o quê? O período em que as coisas acontecem. Olha só. Ó, duração. Então, a Pró, inclusive, falou assim, eu não saberia a duração desta aula, né? E o período em que as coisas acontecem. Ou seja, como essas coisas, elas aconteceriam. Bom, nos dias de hoje, podemos dividir o tempo em algumas classificações. Vamos lá pensar, né? Século. Você sabe quantos anos tem um século? Século. Um século, gente. Anota aí, ó. Ou memoriza. Um século, ele possui 100 anos. E uma década? Década. Uma década tem quantos anos? Década, 10 anos. Um ano, a gente sabe que tem o quê? 365 dias. Olha só. 365 dias. Mas quando o ano, ele é bissexto. Lembra que a Pró falou que é bissexto? Duas vezes o número 6. Ele tem o quê? 366. E é o mês de fevereiro que tem um dia a mais. Que são aquelas sobras de horas lá, né? Do movimento de quê? De rotação ou de translação? Quase uma sabacina isso aqui. De translação, né? E aí, um mês, um mês ele pode ter 30, ele pode ter 31 dias. Ou, no caso de fevereiro, que vai ter 28 ou 29, a depender do ano. Um dia. Um dia ele possui 24 horas. Mas a hora, né? Ela tem quantos minutos? A Pró falou aqui já pra vocês. 60 minutos. E um minuto, 60 segundos. E por fim, de ter o segundo, que é melhor a gente nem querer dividir, né, gente? Vamos lá. Aqui, a Pró trouxe as exemplificações pra vocês. E agora ficou fácil. Que o século vai ter 100 anos. A década, 10. Não é isso? O ano. Aí tem aproximadamente. Por que que tem aproximadamente? Por conta do ano bissexto, né? O mês, né? Que é 30 ou 31, com exceção de fevereiro. Dia, hora e minuto. Facinho. Bom, o homem, ele se baseava aí pela posição do sol para medir o tempo. No início, ele se baseava de acordo com a sua própria sombra. Em seguida, percebeu que ao fincar uma vareta no chão, no sentido vertical, ou seja, assim, em pé, teria este mesmo efeito. Então, aí surge, então, que é o relógio, né? Solar. Que é você colocar, colocava essa vareta e à medida que a sombra ia se movendo, se saberia o horário, né? Bom, e aí, foi a partir desse momento que surgiu o primeiro relógio, que é conhecido como gnomo. Quando eu estava cedinho, a sombra era bem longe. O meio-dia, esta sombra ficava, né? Em seu tamanho mínimo. E quando começava a anoitecer, a sombra voltava a se alongar novamente. Então, como era que se sabia as horas aqui através desse relógio? Por conta disso aqui, ó, gente. Da sombra, ó, o que ele diz? Olha, se estiver cedinho, a sombra está bem longe, não é isso? E se está meio-dia, a sombra está o mínimo possível. Mas se está anoitecendo, a sombra está de novo o quê? Bem longe, não é isso? Bom, após isso, surgiram várias formas de medir o tempo. Uma delas foi a ampulheta, que é um relógio de areia. Vocês já tinham visto uma ampulheta antes? Não? Olha, apresentar aqui para vocês. Essas aqui são ampulhetas, né? E a areia está aqui. Ela vem descendo até cair aqui. E aí, isso aqui tem o quê? Um tempo, né? Então, vamos lá. A primeira forma de se medir o tempo era analisando, né? A posição do Sol em relação à Terra. Lembra que a gente viu isso aí quando a Pró estava falando com vocês sobre o movimento de rotação e de translação? E por isso foram criados, né? O que hoje é conhecido como relógio de Sol. Utilizados para medir se as horas no decorrer do dia. Então, olha, a gente tem aqui o amanhecer, o Sol ele vai passando. E aí está aqui, né? No topo, aqui em cima, ao meio-dia. E a gente tem o Sol aqui ao anoitecer. Que é o Sol o quê? Se pondo, né? Bom, hoje utilizamos o relógio movido aí a bateria. Para essa função foram surgindo outros instrumentos, como a ampulheta e o cronômetro, né? Que servem para medir espaços de tempos menores. Como assim? Bom, a ampulheta e o cronômetro. A ampulheta a gente vai virando e ela vai fazendo o quê? Com que essa areia, ela caia. E aí eu tenho o cronômetro. O cronômetro, vocês podem, inclusive, olhar aí no aparelho celular de vocês. E dentro lá no aparelho celular, vocês vão ver que, fora os segundos, tem uma coisa que anda muito mais rápida, né? E que são essas divisões mínimas aí de tempo. E essa aí, o cronômetro, faz uma grande diferença nas competições. E eu acredito que vocês tenham conseguido visualizar isso aí. dar um lanche o quê? As Olimpíadas. E lá nas Olimpíadas ficou bem nítida essa questão aí, não foi? Porque cada segundinho ali, milésimo de segundo, fazia diferença. Seja isso lá para o pessoal do atletismo ou para o pessoal da natação. Então, tudo isso aí, na verdade, são formas de medir o tempo. E para cada uma dessas ocasiões e situações aí, é possível a gente ter, na verdade, unidades de medidas aí diferentes, dias, horas, segundos, minutos, tá? Então, vamos seguindo aqui com a Pramaia. Vamos ao nosso Mãos na Massa, que a Pró sabe que vocês gostam bastante. E o que será o nosso Mãos na Massa de hoje, né? É uma coisa que vocês já viram aqui durante a nossa aula, né? Vamos brincar aí de medir o tempo, inclusive, vamos dedicar até um pouco mais de tempo para isso. Bom, vamos precisar de duas garrafas plásticas de refrigerante de 600 ml, bem limpas e secas. Uma delas, né? Com tampa. Mas, Pró, eu não tenho essa garrafa de 600 ml. Pode ser uma de dois litros? Pode. Pode ser uma de um litro, Pró? Pode. Pró, eu só tenho aquela pitulinha, aquela garrafinha pequena. E aí, dá para a gente fazer isso? Dá sim. A gente vai fazer o que a gente faz aqui de melhor. Vamos no improviso. Areia fina. Sal seco. Olha o que tem aí escrito. Sal seco. Por quê? Quando o sal, ele é úmido, ele não vai conseguir descer. Ou até mesmo farinha de trigo. Mas a gente tem que observar o seguinte, né? Se essa farinha de trigo, ela estiver muito fininha, também vai ficar um pouco difícil. Fita crepe ou durex. Todo esse material para a gente fazer aí a nossa ampulheta, né? Dá para, vai construir com vocês essa ampulheta. E, inclusive, a gente não vai utilizar areia fina, não vai utilizar sal e nem farinha de trigo. Vamos utilizar um outro material. Aguardem aí, porque a mágica já vai... Eu vou até retirar logo aqui meu microfone, porque é a pressa, né? A mágica já vai acontecer. Olha só, a mágica aconteceu, né? Vamos aqui arrumar o nosso espaço. O que é que a gente vai utilizar? A Pró, na verdade, não trouxe as duas garrafinhas de 600ml. Ela pegou duas pontas aqui de garrafas, o quê? De dois litros. Olha só aqui as garrafas. Não é isso? E aí aqui, né? A gente vai fazer essa junção aqui. E vamos utilizar o nosso amigo de todas as horas, a nossa fita crepe. A Pró trouxe aqui, né? Alguns durex coloridos, né? Para a gente poder enfeitar. Até porque se a gente não enfeitasse, não ia ficar bacana, não. Tesoura, né? Para quem precisar aí. E a gente vai utilizar, para vocês verem aqui, vários produtos podem ser utilizados. A gente vai utilizar aqui hoje açúcar. Por que a gente resolveu utilizar açúcar? Porque a gente fez o teste aqui, né? Inicial, antes de desenvolver para vocês. E percebeu que o açúcar foi o que desceu melhor para exemplificar aqui. Então vamos lá. Primeiro, vou pegar minha fita adesiva. Vamos começar. A pontinha que não quer sair. Ó. E aí a gente vai fazer o quê? Juntar mais, né? Para quem está esquecido de mostrar. Olha só isso aqui. Eu peguei uma tampinha, está vendo? Olha a tampinha. Ó, está vendo que tem um furinho aqui? E aí, para fazer esse furinho aqui, você vai pedir ajuda de um adulto. Eu, por exemplo, tive que pedir ajuda de provânia, porque quase que me machuquei. Então provânia que me ajudou a fazer o buraquinho aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Ó. Ó, tampou, certo? Colocou uma aqui na outra, ó. Perceba que só uma das garrafas tem tampa. Não pode deixar a outra tampada, tá? Ó, e vai juntar aqui, ó. Vou passar uma vez só. Não, gente, porque se você passar uma vez só, já fica mole, né? Aí você precisa fazer isso para deixar bem firme. Pró, não tenho fita crepe. Posso usar fita adesiva normal? Lógico que pode. Não tenho fita adesiva, né? E nem tenho fita crepe. Tenho só durex. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas pode fazer assim com durex. Pró, não tenho nada disso. Tenho a fita isolante aqui do meu pai. Pede aí, ou do meu responsável, do meu avô. Pede aí ele primeiro para só depois fazer o quê? Utilizar, tá? Para depois me dizer que foi para a Maria que mandou utilizar. Então a gente precisa do quê? Da autorização. Da autorização. Vai parecer que você vai fazer exercício físico, ó. Viram? Ó, bem juntinho. Mas obviamente que esses buracos aqui, eles não irão ficar. Como a gente contou aqui, na verdade, com as situações que vocês tinham em casa, o que a gente vai fazer, ó? Eu posso pegar uma folha de ofício e tampar aqui, não é isso? Mas por que é que avisa lá aqui? Deixa eu colocar aqui. Por que é que avisa lá que é para você fazer desse jeito, né? Com a garrafa fechadinha? Porque se você fizer com a garrafa fechadinha, você não vai ter esse trabalho. Mas se não achou e você quer fazer essa atividade, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Estou quase terminando. Olha só como está ficando. Pesado. A Prova vai pegar a caixinha aqui. Tem uma caixinha aqui para ajudar a gente, olha. E tem um outro material aqui, ó. Vamos tentar fazer o outro lado assim? Ó, aí você, aqui tem um emborrachado. Pode ser um papelão que você vai utilizar também. Deixa eu só tentar arrumar aqui. Vamos. A Provaia vai nos ajudar. Mas antes disso, vamos abrir, Provaia. O açúcar. Você vai segurar aqui. Pronto. A Provaia vai colocar aqui. Vai lá, Prova. Já tem que arrecher, Pronto. Bota até aqui, sim, ó. Vou botar aqui na palestra. Tá bom. Então, gente, o que foi que aconteceu aqui na falha nossa, né? Do nosso experimento? Porque pode acontecer aí na casa de vocês. Com a tampinha aqui, né? Eu não sei como é que vai ficar a edição aí do vídeo, mas com a tampinha, mesmo com esse buraquinho aqui, ó. O que foi que aconteceu? O açúcar, ele não passou. A gente acabou testando ele com o açúcar que estava um pouquinho mais seco. E esse aqui estava na geladeira. E aí ele estava um pouco mais úmido, né? Por isso que fala, ah, tem que ser uma areia mais sequinha e tal. E aí o que foi que aconteceu? Não passou. E aí a gente resolveu, Provaia, ver o socorrer aqui para a Maria, né? Obviamente, paquita, se arrefece as coisas. E aí a gente decidiu por tirar a tampa, né? Não sei como é que vai aparecer na edição do vídeo para vocês, mas a gente tirou a tampa e colocou sem nada. E aí, olha só, né? Mas antes de qualquer coisa, isso aqui parece com Prova Maria? Não parece. Vamos colorir um pouquinho isso aqui, né? Vamos colocar umas... Aqui, ó. Vamos enfeitar um pouquinho. A gente vai virando aqui, ó. Para ficar bem bonitinho, né? A gente vai fazer uma coisa assim de qualquer jeito. Então, assim, se porventura, na garrafa de vocês... Estou fazendo a minha ampulheta, na garrafa de vocês tinha uma tampinha e não ficou bacana, o que você pode fazer? Tira, como a gente tirou aqui. E isso aqui foi bem legal, muito embora a Pro tenha tido aqui uma crise de riso, mas foi bem legal de acontecer. Por quê, né? Às vezes, vocês estão em casa, alguma coisa dá errado e você diz, ah, não vou tentar mais. Não quero mais fazer. E acontece, sim, de dar errado. Não deu errado aqui com a gente. A gente arrumou, pensou. O nome disso aqui é um raciocínio rápido. A gente pensou e refez aqui, né? Pronto. Vamos botar um amarelo? Acho que amarelo fica legal, né? Amarelo ou pra Vânia? Amarelo. Bem alodão isso aqui, hein? Vamos lá. Aqui, vamos botar aqui em cima o amarelinho agora, ó. A nossa ampulheta. O durex rebelde, querendo não ficar no lugar, mas ele vai ficar sim, gente, porque a Maria quer ele aqui e ele não se governa. Ouvi muito isso da minha mãe, você não se governa. Ó, e aqui do lado de cá também, ó. Prontinho. Vamos lá. Verde, talvez? Não, vamos deixar do jeito que tá. E aí aqui, vocês vão ver agora funcionando, né? E aí o que que acontece? O açúcar tá aqui embaixo. Aí eu posso usar o relógio do meu celular pra ver quanto tempo esse açúcar que tá aqui, ele passa pra cá. Então eu posso como contar, né? Vou virar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Provavelmente sete segundos. Vamos de novo ver se dá certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha só, mais uma vez. Um, dois, ó, parou. Três, quatro, cinco, seis, sete. Porque deu aquela travadinha. E mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então percebam que o tempo que ele desceu daqui é exatamente o tempo que ele faz ao inverso. A mágica vai acontecer pra Maria. Vai mudar de estúdio e a gente já volta. Chegamos, gente, ao fim. O final aí de mais uma aula aí, né? A nossa ampulheta tá aqui, né? A prova é colocar aqui, é só a gente virar e contar, né? Olha só, descendo direitinho. Tá vendo? Ó, que bacana, gente. Ai! E aí vocês podem brincar. Quantas vocês podem fazer, né? E a depender do buraquinho que tá aqui, né? Do material que vocês estão utilizando. Ela pode levar mais tempo ou menos tempo. Quem assistiu aí Príncipe da Pérsia, né? Tem, inclusive, uma ampulheta lá no filme. E aí você sabe o quê? Vai levar quanto tempo? Quanto tempo vai levar a ampulheta aí de vocês, né? E chegamos ao final, né? Vamos lá? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Brinquem com o tempo. Façam aí ampulhetas. Tentem fazer relógios, né? De ponteiro, digitais. Como vocês preferirem. Mas se divirtam e brinquem bastante. Porque brincar é um direito de vocês. Um beijo de Pró Maria. E até a nossa próxima aula.